Tá, mas o pessoal normal que tá assistindo a gente, que tá em busca de fazer os seus primeiros 100 mil reais, o que que você pode, qual mercado, o que que você pode recomendar? Galera, eu posso falar o que eu quiser aqui, tá entendendo? Manda abraço. Então, vamos lá. Se fosse um mercado, eu pudesse dar a opção pra você que não tem dinheiro pra começar, e você consegue escalar esse mercado só com o seu ciclo de amizade, é realmente aí o mercado de automações pra serviços, pra redes sociais. Que é como eu comecei lá atrás, e um mercado muito bom também, que eu posso dizer, é um mercado também de aposta esportiva, que a barreira de entrada é muito baixa. Mas se eu fosse dar uma opção agora de você quebrado, falido, sem perspectiva de vida nenhuma, com 5 reais na conta, sem nada, você entrar no mercado de automações de redes sociais aí, Instagram, YouTube, TikTok, é um ótimo mercado pra você iniciar. Pra faturar, né? Pra faturar, é isso aí. Galera, deixa aí seu comentário, tá? Nas primeiras 48 horas, os 10 melhores comentários, vai estar concorrendo aí um Pix de 500 reais, tá? Bate um print e marca a gente no Instagram também, ó, fazer uma posição bonita aqui, ó. Marca a gente no Instagram, vai ser bem legal. Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva nos comentários, que eu vou entrar em contato, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta também esse vídeo, tá? Muito obrigado se você ficou até aqui, né? E, cara, obrigado demais aí pela sua história. Valeu, Mike. É possível, né? Se você conseguiu... É possível. Se eu conseguir, todo mundo consegue, gente. Não tem segredo. E não se espelhe na vida de ninguém pra você iniciar seu negócio, não. Inicia com o básico, faz o arroz com feijão, faz o básico, o básico dá certo. E o básico, ele vai te dar capacidade e liberdade de aprender a melhorar as etapas da sua vida. Tu sabe o básico hoje, amanhã tu vai ter o conhecimento e poder financeiro pra aprofundar seus conhecimentos, etc e tal. Não faça o que tem hoje, não tem hora certa, não tem momento certo, não tem nada certo. É tudo hoje, vivo hoje, aprende hoje. Saindo desse vídeo aqui, bota no YouTube como fazer tráfego, como... Tudo hoje, não deixa nada pra depois. Só vai pra cima. E é isso. Valeu, fi, tamo junto. Valeu, Mike. Valeu, galera. Papo. Valeu. E se você...